Tchau, tchau. Pô, fiquei felizão e aí nessas horas que eu falo, nossa, sou um Highlander mesmo. Velho pra caceta, mano. Ou seja, você jogar, o cara é treinador e você jogou com o cara, né? Tipo o Mancini, que já é treinador há anos, né? Jogou com o Paulista, né? É, jogamos junto no Paulista. Caraca, e aí... Então o time era bom, cara, o time era bom. Pô, bom demais, cara. E assim, foi maneiro jogar no Palmeiras pra você, sim. Muito, muito maneiro. Pô, pra mim... Tem até uma relação, galera, com o Vasco, né? Exato. Tipo assim, era um sonho realizado, né, cara? Você chegar num time grande. No primeiro jogo, já fiz um golaço na estreia contra o São Paulo. Era super paulistão na época. Sim, sim. Não sei se vocês lembram desse aí. Sim, sim. Que era campeão lá no... Era muito campeonato. Era um outro campeonato do Paulista, né? Aham. Cara, eu fiz um golaço assim, de longe, assim, de fora da área, tal, na gaveta. E aí teve uma outra Copa dos Campeões lá no Nordeste, que era, tipo... Os campeões estaduais. É, e aí, tipo, a gente, enquanto o Pai Sandu, eu fiz os primeiros jogos, assim, mó golaço também, enquanto o Pai Sandu. Aí os caras, pô, caraca. Tipo assim, pô, você acabou de chegar aí, né? E, tipo, tá... Eu falei, poxa, aí eu falei assim, né? Todo inocente, né? Pô, esse pessoal tá aqui pra me ver, né? Tipo, né? Por que que eu vou, né? Pô, tô realizando um sonho, fazendo o que eu gosto, né? Então, desde essa época, eu já... A pressão eu não... Eu via com bons olhos. Tipo, era uma coisa positiva pra mim, né? Tipo, pô, o pessoal tá ali pra ver o... Né? Pra se divertir, pra desfrutar do momento, né? Então... E aí, poxa, foi... Foi muito bom, assim. Tipo, foi um momento bom. Jogo com o Marcão também? Marcão também. Marcão, é. Marcão era o time massa, cara. Pô, é o time massa, é isso. É o time massa. Você foi até o final do ano, né? Foi tudo. Foi até o final do ano, né? Aí, tipo, ninguém entende até hoje como caiu esse time. O que aconteceu? É, ninguém sabe também. Não teve nada, não teve briga, não teve nada. Eu acho que foi o melhor time que caiu, talvez. Com certeza. O grupo era bom, e aí, cara... Sabe, quando, tipo assim, não vai, não vai... Parece que não dá certo, aí tem pressão. Também aí trocou o treinador, né? Uhum. O Luxemburgo saiu. Isso. Aí veio o Liverpool. Aí, tipo assim, mano, parece que nada dava certo. É. E ainda a gente quase salvou ainda. No último, pô, ainda fiz o gol lá de falta, assim, que eu encontrou, acho que era vitória. Vitória, isso. Só que aí a gente tinha que ganhar o jogo e torcer. Aí a gente empatou, né? Tipo, empatou e não deu. Foi o mesmo ano que o Botafogo caiu, né? Foi. Foi o mesmo ano. 2002. 2002, é. Tinha aquela situação que muita gente fala isso, que clube grande, quando vai ficando ali embaixo, e quando entra na zona de rebaixamento, ou fica próximo, com muito jogo ainda faltando, você tem aquela situação assim, não? Não, vai sair. É. Vai sair. Pode ser. E aí quando tu olha, tá ali, o jogo já virado. É, já, velho. Aí babou, amigo. A areia é movediça. Aí moeou. É foda, cara. Porque o Palmeiras não tinha atrasar salário. Não. Não, não tinha nada disso. Tinha problema interno. Não, é. Não, não tinha nada. É. Assim que eu me lembro.